Pessoal, tudo tranquilo, tudo maravilha, mais um super vídeo no canal do Fábio Fidelix para falar de audiência da final do Paulistão, todo mundo sabe né, Paulistão, 2022 terminou nesse último domingo, vitória do Palmeiras, até surpreendente, nem palmeirense acreditavam que o Palmeiras, não que o Palmeiras não tenha capacidade, mas pela forma que o Palmeiras joga né, tem que reverter a situação, tinha uma desvantagem de dois gols, o jogo começou 3x1 para o Palmeiras, para o São Paulo, e o Palmeiras teve que reverter, mas fez 4x0, velhíssima vitória né, palmeirense comemorando muito, São Paulino claro que ficou de cabeça inchada, mas é assim, futebol é desse jeito, Rio de Janeiro, Flamengo e Fluminense também, torcido do Flamengo esperava uma reação, mas deu Fluminense, mas sobre a audiência estou vendo os detalhes aqui, através do site Esporte e Mídia, a Record acabou terminando em primeiro lugar né, estava fazendo segundo lugar normalmente, mas dessa vez superou a Rede Globo na decisão do Campeonato Paulista, ficou em 24,6 pontos, em segundo lugar a Rede Globo com aquele programa da Ivete Sangalo, Masked Singer, e acabou o Masked Singer da Rede Globo batendo um recorde negativo né, aí junta uma coisa com a outra né, super audiência da Record, cai evidentemente a audiência da Globo, que mesmo assim terminou em segundo lugar, estou vendo os números aqui no site Esporte e Mídia, a ótima audiência que teve a Record então na final do Campeonato Paulista no último domingo, liderou com folga né, isso na Grande São Paulo, no duelo disputado aí no Allianz Parque entre Palmeiras e Tricolor do Morumbi, foi o programa mais visto no dia na TV aberta, superando inclusive o BBB e o Fantástico da TV Globo né, então números impressionantes conseguiu a TV Record aí, exclusividade né, do Campeonato Paulista em TV aberta, olha, de acordo com dados publicados aí pelo Notícias na TV, a audiência da final do Paulistão foi de 24,6 pontos, o Masked Singer da Globo bateu então esse recorde negativo, no ar, preste atenção hein, no ar das 15h50 às 17h35 o Reality da Rede Globo apresentado pela Ivete registrou 9,5 de média e foi sintonizado por 16,1% dos televisores ligados na faixa. No confronto direto, a TV Record anotou 26,2% de média com 44,4% de share. Considerando aí o tempo de bola rolando e o intervalo das 16h às 17h56min, o desempenho da vitória do Palmeiras contra o São Paulo na Record foi ainda melhor, chegando a 27,6 pontos de audiência. Legal né, tá aí a Record, mas a Record foi ajudada, digamos assim né, pelo jogo né, São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo, duas grandes equipes, claro né, se tivesse lá um time do interior, por exemplo, jogando contra um time grande ou uma final do interior, é muito difícil isso acontecer né, já aconteceu acho que Bragantino e Novo Horizontino em 1990, Palmeiras e Inter de Limeira em 86, um time grande com um time pequeno, Santos e Ituano em 2014, inclusive Ituano campeão, Inter de Limeira campeão em 86, foi a primeira campeã paulista, mas era uma outra época, aquela época em 86 cara, não existia TV fechada, não existia transmissão pelo YouTube, Palmeiras Internacional teve ótimos índices de audiência para as emissoras que fizeram na época né, Globo, a Band, a Record fez também, Silvio Luiz, Luciano do Vale, Luiz Alfredo na Globo, Luciano na Band, Silvio Luiz na Record. Então, agora é bem diferente né, eu confesso que acompanhei a transmissão através do YouTube, gostei da transmissão do YouTube com o Chicão, com a Milene Domingues, com o Tiago Leifer, com o Dodô e toda a equipe de reportagem, acho muito bacana a transmissão no YouTube, bem mais leve, bem mais contraída, com informação, com emoção também, vibração, com imagens muito legais, bacana, um outro clima né, a transmissão no YouTube, depois que eu comecei a acompanhar as transmissões no YouTube, eu confesso que deixei de acompanhar a TV aberta, e mesmo TV fechada né, mesmo TV fechada, mesmo no Premiere, acho a transmissão do YouTube muito legal, diferente, e acho né, como já disse em outro vídeo aqui no canal, que as TVs abertas, se bobear vão ter que mudar um pouquinho a linguagem, o vocabulário, a forma de transmitir cara, pra ficar mais leve, porque caso contrário né, se o YouTube continuar transmitindo futebol, isso aconteceu no Rio de Janeiro, também acompanhei pelo YouTube a final Flamengo Fluminense no sábado também, muito bacana, é um novo formato de transmissão, mas é claro, na TV aberta a recorde, detonou a Rede Globo, que tava lá com o Masked Singer né, a apresentação da Ivete Sangalo, é, confesso também que não, nunca acompanhei esse programa, já vi algumas coisas ali, tá umas chamadas, coisa de 10 segundos e já tirei né, mas não sei nem se o programa é bom, se o programa é ruim, me parece que a ideia até é legal, não sei, Ivete Sangalo como apresentadora também né, já fez isso, já substituiu o Xuxa né, nos anos 90, 80, mas, é, sobre o futebol aí, belíssima vitória da Record, e vamos ver o que acontece daqui pra frente, vem aí o Brasileirão, aí a Globo detém os direitos. Bom, é o que eu queria colocar aqui no canal, não se esqueça de fazer a inscrição, muita gente acompanha o vídeo e não faz a inscrição, eu vejo aí alguns vídeos com milhares de visualizações, mas, pessoal, acompanha o vídeo, assiste, mas, esquece de clicar lá, né, faz a inscrição no canal e, é claro, ativa o sininho pra receber todas as notificações e, não deixe de dar aquela curtida legal, bacana e também, e seu comentário, muito legal seu comentário, sua opinião sobre o vídeo, se concorda ou não concorda com as minhas opiniões. Valeu, galera, então é isso aí, a Record detonou na audiência, na final do Campeonato Paulista, deixando a Globo em segundo lugar, bem atrás, hein, bem lá atrás.